A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Samba da Bahia 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 Bem-vindos ao voo 777, com destino, a festa. Proibido utilizar aparatos eletronicos, excepto o DJ. Abróchense os cinturones. Vamos a despegar. Entrando en pista, para despegar. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la festa. Vamos a despegar. Vamos a despegar. Vamos a despegar. Vamos a despegar. Transcrição e Legendas Pedro Negri